Ela faz a câmera crescer, a câmera... Ih! Putz, mano, que foi isso? Vixe, que louco, João. Perdi. Ah, não creio. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Manolo e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês o Slater-Yo. Igual ao Agario, só que dessa vez com cobrinhas. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. Bom, igual quando você jogava Agario, né? É o mesmo esquema, você tem que fazer a sua cobrinha crescer. Cresce, cobrinha. Cresce, cresce, cresce. Eita, eita. No mesmo esquema do Agario, você tem que ir pegando aqui essas bolinhas e tal e ficando maior. É, tem que fazer a sua cobra ficar grande. Você que é japonês, você... Aqui você vai fazer a sua cobra crescer. Brincadeira. Aqui provavelmente alguém morreu pra estar esse rastro gigante. Olha, a cobra do Obama. Caraca, velho. Que da hora esse jogo. E o interessante é que ele tem um mapa ali, ó. Pra mostrar em que região que você tá. Não sei como é que você vai se localizar por isso. Mas é bem interessante. E vamos derrotar esse mano aqui, ó. Que ele tá muito folgado. E aí... É... Ops. Então, pra você conseguir matar as outras cobrinhas, elas não podem encostar no seu corpo. Senão elas morrem. Aí fica essas luzes aqui, ó. Sei lá pra que que serve isso. Sei lá. Enfim. Mas, se as outras cobras encostarem no seu corpito, se outras cobras tocarem em você, elas morrem. E se você tocar nelas, é você quem morre. Então, o jogo é bem bacana. E tem um esquema aqui no jogo, que é de você correr. Pra você fazer isso que eu fiz agora. Muito louco. E aí você pega a alma da outra cobra. Olha lá. Minha cobra tá ficando grande, hein. Ah, molecote. Eu nunca vi ela tão grande quanto eu tô vendo agora. Alguém morreu aqui. Quando você vê um rastro maior e longo, é porque alguém com certeza morreu. E esse mano aqui já era. Vamos fazer ele morrer. Ih, noob! Noob! Noob, noob, noob! Noob, noob, noob! Já era, fi. Perdeu. O problema é alguém tá no mesmo rastro que você, né. Aí, ó. Olha o que acontece. Uhul! Já era. Noob, 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 noob. Noob, noob, noob. Beleza. E no ranking, cadê a gente? Ah, ainda tá de boa. Drogas. Tem o tal de lag em primeiro. Então, é esse esquema aqui, ó. Se você se toca, você não morre. É, moleque. Eu posso vir tocar? A minha cobra pode se tocar, que não dá nada. Ih! Mas, se você tocar outro corpo de outra cobra, né. Aí, infelizmente, você morre. E aí, todo esse progresso que você teve até agora, vai ter sido em vão, meu querido amigo. Meu querido ouvinte. Ó, vinho. Ó, uma nola. Eita. Suco com batata. Que isso, tico? Ó, vai querer correr. Opa, ó. Tá abusado, hein. Tá abusado. Tá muito abusado, senhor. Só que você tem que se precaver com este boost, né, praticamente, do jogo. Por quê? Cada vez que você usa esse boost aqui, ó. Ele gasta a sua... A sua... O seu corpinho. Ele gasta essas bolinhas aqui que você pega. Então, é melhor ficar atento para que você não perca tudo e fique pequenininho. Aliás, isso me fez ficar curioso. Se eu correr sem fim. Será que eu fico bem pequenininho assim? Vamos testar? Ah, se ferrou, trouxa. Vamos ver. E se eu correr em volta de mim mesmo? Vamos ver. Aí eu não preciso correr o risco de morrer, né? Nossa, ó, biscoitão. É, eu acho que eu tô diminuindo, não? Ou não? Nossa, tô parecendo aquele... Aquelas... Aqueles... Vermes que ficam no estômago. É, olha lá. Eu vou me desgastando, mas como eu tô correndo em volta de mim mesmo, eu me reabasteço. Que louco. Mas não adianta nada, porque eu tô me alimentando de mim mesmo. Então, vamos lá. Pegar esse pequenininho. Ó, ó. Ó. Quase, hein. Ó. Impressão minha ou ele pegou aquele... Aquela luz? Acho que não. Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa luz aqui, que eu peguei a luz, mas o que adianta? Sei lá. Acho que deve dar uns centímetros a mais aí. Da minha cobra. Ah, moleque. É interessante também que você ande pelo seu corpo, porque às vezes alguém trombou em você. E aí você pode seguir o rastro. Pegar o rastro. Olha aqui o rastro. É pouco, mas vem. Olha, uma cobra igual a minha. Olha. Da mesma cor. Somos irmãs. No Agario a gente ficava vivo. Será que aqui a gente também fica? Acho que não, hein. Encosta ou não encosta? Encosta ou não encosta? Será que eu encosto? Eu estou com medo. Com medo. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Podia não morrer. Podia aparecer do outro lado do mapa. Ia ser bem melhor. Quando a cobra é a filha só, tira esse ó, amiguinho. Você corre. Você faz assim, ó. Corra. Corra muito. Caraca, velho. Vai descer. Aí, aí. Ih. Ah. Droga. Ah. Nossa. Prato cheio. Prato cheio. Ah. Eu falei que eu ia desmontar uma grande. Aí, ó. Ih. Não demorou muito. A ganância dos homens. Olha lá. Ah. Muito top. Ah, miserável. Olha, comeu todas as... Ah, toma, trouxa. Ih. Ih. Olha, olha. Nossa, mano. Cabuloso, velho. Uma tança total. Todo mundo me vingou aqui. Ó, que beleza. Adorei. Olha lá, o mano também morreu. Top demais. Muito louco. É em poucos instantes. A cobra do Manu da Via é crescida de uma maneira exorbitante. Nossa. A cobra número... Que merda, velho. A cobra número 1 do ranking chama Peru. Que coincidência, né, velho? Por que será? Isso é louco, João. Não. Não é possível, velho. Ah, desista. Ah, para, 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 para. Ó, 5 mil. Mano, foi o maior... Que eu já cheguei, velho. Isso é louco. Então é isso, galerinha. Para vídeos... Para mais vídeos iguais a esse. Você se inscreve no canal. Curta se você gostou. Compartilha para que outras pessoas fiquem sabendo. Um forte abraço e tchau, tchau.